Desde quando eu entrei na educação física, que foi lá atrás, ainda nos anos 70, todo mundo falava assim, educação física não dá dinheiro, é só pra você ficar fortinho. Nossa, eu ouvi isso. É o sistema doinho, bonitinho e burrinho. Eles acham até hoje isso. Tá ruim ainda? Não, eu fiquei com impressão, desculpa. E 50 anos já se passaram. E ainda continua com essa porra, desculpa a expressão. Entendeu? Então, pra aqueles que estão me vendo, ouvindo, pra qual? Pra onde? Pra cá. Pra cá? Educação física dá dinheiro. Eu ganho. E de vez em quando eu ganho muito. Hoje eu fiquei feliz. Porque quando eu soube, quanto o cardiologista, que eu sou obrigado a 16 anos, eu prefiro olhar pra vocês. Eles me disseram, quanto cobrava hoje, 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 eu cobro a mesma coisa a hora-aula. Hoje, eu cobro. As pessoas, nossa, mas você é muito caro, então não vem pra mim. Porque se vier, vai ter o melhor. Eu não reduzo o preço. Mas você vai ter o melhor. Então, hoje eu digo que eu tenho o mesmo preço da hora-aula do personal, exatamente que um cardiologista. Agora, eu estudo de segunda a domingo. Eu não tenho parada. Eu me adaptei a trabalhar de segunda a domingo. E eu me sinto descansado e feliz. Mas por que que eu me sinto descansado e feliz? Porque eu não trabalho o dia inteiro. Eu trabalho por períodos. Então, eu tenho um período ósseo. Senhoras e senhores, professores de educação física, vocês conhecem o ósseo? Eu não conhecia. Eu conheci há pouco tempo. E depois que eu conheci, eu estou maravilhado. Então, pode mandar trabalho de segunda a domingo pra mim, porque não tem problema. Porque se eu trabalho domingo de manhã, eu não trabalho nem à tarde, nem à noite. Hoje, eu sabia que eu vinha pra cá. Sabe o que que eu fiz? Acordei seis horas da manhã. De sete, de seis e quarenta e cinco até as oito, eu fiz o ósseo. Sabe por quê? Pra relaxar minha mente, pra poder estar aqui, pra produzir muito. Então, eu tenho algumas filosofias do que eu acredito que seja o correto. E com isso, a vida começou a ter um sentido melhor pra mim. Então, aqui a gente estava falando, antes, eu vou confessar aí pra vocês, hein? Eles estavam falando que não vão aguentar até oitenta. Eu fiz sessenta e nove anos agora. E vou até oitenta. Com autonomia. E se esse pessoal bunda mole, que se continuar falando assim, eu vou chamar de bunda mole. Não tiver autonomia, aí sim, deixa a vida levar. Mas eu espero poder chegar a cem, cento e dez, cento e vinte. Assim, assim. Com autonomia, com clarividência, com tudo. Agora, não tenho autonomia, pode me levar. Mas eu quero provar. Porque os estudiosos já provaram. Tem um estudioso australiano, que há mais de dez anos ele já falou, que o homem não vive cento e cinquenta anos porque ele é burro, ele é idiota. E eu quero provar isso aí. Então, eu entro na água todo dia, eu dou minha aula, eu faço minha ginástica todos os dias, de segunda a domingo. porque não existe emagrecer na segunda, não existe a vida vai começar na segunda, a vida começa todos os dias, quando eu abro os olhos. Então, no meio disso, eu abri uma empresa com o professor William Riz de Lima, que é um nome muito forte na natação. Ele é meu sócio há mais de vinte anos. Nós temos a WA. Depois disso, eu criei o Aclar Team, que é o meu time de assessoria, onde a minha assessoria é presencial e virtual, onde eu trabalho com vídeos e presencial. Eu tenho uma plataforma de ensino chamada Plataforma Educar. Tenho mais de setenta professores que têm seus cursos depositados lá. E também, a partir de julho do ano passado, eu tenho o meu xodozinho, que é o grande legado da minha vida profissional. O meu legado de vida é minha filha, minha princesa, meu amor, minha metade. E ela é tão metade que até a mancha que eu tenho aqui atrás, ela também tem. Quer dizer, ela veio com código de barra. Já sabe que essa é minha filha. E o legado que me faltava era poder fazer algo um pouquinho mais incisivo não para a educação física, e sim para o ser humano. E, a partir de julho do ano passado, eu ganhei um projeto governamental que está em curso e que a gente está tentando renovar. eles não dizem renovar, é terminar e começar outro, já com o dobro de pessoas, que é atender ao deficiente físico. Ou, perdão, ao deficiente. Qualquer deficiência dentro da água. Como já falei para vocês, eu estudo a água. Vocês são do CrossFit? Eu tinha de tudo. Agora somos do CrossFit. Mas eu já fui da natação também, por exemplo. Eu gostaria de um dia poder mostrar o trabalho de CrossFit dentro da água. Ou então o trabalho de ginástica funcional dentro da água. Ou então o trabalho de terra dentro da água. De musculação dentro da água. De fatores de risco dentro da água. Tudo isso hoje eu faço. E, graças a Deus, isso está chamando a atenção do pessoal da América. Uma das coisas que eu vou fazer agora em Orlando é tentar entrar nesse sistema de trabalhar a pineia dentro da água, o pessoal do MMA dentro da água. E, graças a Deus,